Fala pessoal, beleza? Pessoal, olha o Jack aí, ó Só de boa Esse meu pinte aí é muito folgado, viu? Só tomando Sozinho O frio tá indo embora Nesse calorzinho que ele tá aí agora Só de boa aí, ó Só curtindo Tá com sono pelo jeito aí, ó Né, Jack? Só de boa, né, Jack? Hã? Só de boa, Jack E aí, Jack? Só de boa? Hã? Vapá, aí sim, hein? Hã? Só de boa Já que eu deito com você? Hã? Eu vou deitar já já, viu? Tá bom? Tá bom? Aí, aí sim, Jack